Muito bem meus amiguinhos, hoje nós vamos fazer o que? Vamos fazer a abertura de presentes de natal Presente de natal que eu recebi da minha mamãe Mamãe querida E das minhas irmãs É isso mamãe? Isso mesmo Da minha mamãe e das minhas irmãs Então muito bem Então primeiro esse daqui Esse daqui quem é que deu mamãe? Foi você? Foi Então vamos ver o que tem aqui Oh Oh Muito obrigado mamãe Muito bom Oh Shorts baitola Muito bom Gostei mamãe Muito obrigado O que mais nós temos aqui? Esse aqui quem foi que deu? A Gabi Oh Tem um cartão Gabiele e Christian 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 é meu cunhado Oh 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 A camiseta do Goku É um fracassado Muito bom Muito obrigado Gabiele e Christian Diga os abençoos Temos mais aqui Isso aqui Quem foi que deu? Graças a mim também Gabi Por que não deu cueca? Você falou que eu tava usando de cueca? Ué Cuecas Que alegria Ih Acho que isso aqui não vai caber não Muito pequena essa cueca aqui Tô gordo Vamos ter que trocar Muito pequena essa cuequinha aqui E tivemos também o presente da Ju Minha outra irmã Que fez A Ju é uma artesã Uma artista E veja só Deu este vaso Que eu estou aqui De short interno Em que ela reproduz um diálogo Que ela diz que foi caçar Pokémon Eu falo Nossa Mas ninguém caça mais Pokémon Que ninguém tá jogando mais Pokémon Todo mundo já parou Acabou a moda do Pokémon Aí ela colocou aqui Inclusive Você também tá aqui Zaki Olá Zaki Diga oi para as pessoas Oi Você que estava aí Se catarrando todo Oi Zaki Muito bem Cumprimente as pessoas Zaki Zaki Está com sopro no coração Pobre Zaki É falta de remédio Fraqueza Ih Tem mais Tem mais Tem mais Tchau pessoal Tchau Tchau Ô que que você estava miando Estava querendo aparecer no vídeo É ô safado Eu sou um deus Criatura ridícula E foi Está incomodado Que eu estou pegando na sua cabeça Enquanto isso O cachorro está morrendo Lá atrás Aqui é o Zaki E o Pikachu Muito obrigado Juliana É uma espada de São Jorge É a espada de São Jorge Está aqui É a espada de São Jorge Muito bom Colocarei lá no gabinete Com esses foram os meus presentes natalinos Paz e prosperidade para os senhores E a espada de São Jorge